Bom dia, família linda, tudo bom com vocês? Passando por fazer já um ótimo dia pra cada um de vocês, um dia muito abençoado, um dia muito lindo, muito iluminado, muito próspero pra cada um de vocês, pra cada família que tá aqui me assistindo, tá bom? Bom, hoje, gente, é do ringão, o que que vocês vão tá fazendo de bom na casa de vocês? O que que vocês vão fazer pra se divertir com a família, pra curtir a família? Porque aqui em casa vamos fazer um arraial da família, entendeu? É o que eu disse? Hoje é o meu aniversário da Maia, gente, hoje ela tá completando um mês, vocês tem noção? Um mês, como passou rápido, gente, nem parece, eu falei pro original ontem, nem parece que já foi um mês, mas sim, gente, já foi um mês que a nossa princesinha nasceu e a gente vai tá comemorando E vamos fazer um arraial, uma festa caipira Agora eu vim mostrar pra vocês a princesa de um mês, um mês, dessa buceçuda, gente, que tá aqui querendo voltar a dormir Acabou de mamar o tetezinho, né? Acabou de mamar a tetinha Tá aí, ó o Rorinho, quem quer dormir? Coisa linda, gente, olha o tamanho, olha o tamanho Olha, não paro de admirar esse corpinho crescendo, gente, esse corpinho engordando, meu Deus do céu Cuidou, meu amor Quem tá fazendo um mês? Fala pra mamãe Então, gente, o que que eu percebi? Que ela pegou melhor a chupeta, sabe? Ela pegou melhor, ela aceitou melhor do que as outras, mas ela ainda não pegou 100% Ela tem horas que ela pega, ela fica 15 minutos com a chupeta, ela gosta, não quer mais, então, tamo indo Gente, a Raka não vai mais cuidar das crianças, ela não vai mais trabalhar com isso, por quê? Como ela casou, gente, o marido dela, ele tem uma empresa, ele vem de sair pelo iFood, então, tipo assim, ela foi trabalhar junto com ele Nada mais justo, gente, do que eles trabalharem junto, do que eles crescerem junto Claro que não, gente, pelo contrário, eu fiquei muito feliz por ela, muito feliz pela realização desse sonho dela De casar, de ter a casinha dela, de construir a família dela Fiquei muito feliz, sim, gente, toda mulher tem esse sonho de casar, de construir sua família Gente, mais uma vez, só pra finalizar esse assunto, tem muita gente mandando mensagem Ah, mas vocês brigaram, mas aconteceu isso, aconteceu aquilo Gente, pelo amor de Deus, não aconteceu nada Vamos parar de botar fogo onde não tem, botar picuminha, botar, né, coisa onde não tem Não aconteceu nada, pelo contrário Ela casou, gente, ela casou, ela vai fazer a vida dela, vai construir a família dela Nada mais justo do que ela casar, ela ir fazer a vida dela, gente Quando ela casar, se como ela casou, ela foi morar com o marido dela Ela vai começar a vida dela, ela tá trabalhando com ele Nada mais justo do que isso Eles construírem uma vida junto Então, não tem motivo pra vocês ficarem Ah, mas, pipipi, pipi, o que aconteceu, isso aconteceu Não aconteceu nada, né, gente Vamos torcer pela felicidade do próximo Vamos torcer pela felicidade da família dela agora Agora é uma nova fase na vida dela E assim, gente, a minha sogra por enquanto tá aqui em casa Mas o mês que vem ela vai embora Vai voltar pra casa dela também Porque ela também tem a vida dela, tem a casa dela, tem o marido dela E aí, Reginaldo, a gente ainda não parou pra pensar sobre isso Mas a gente vai pensar certinho E eu não sei, gente, como que vai ser Sobre essa questão, gente Ah, mas você vai contratar uma pessoa pra ajudar vocês Quando a sua sogra for embora Como eu disse, ela vai embora o mês que vem, né Daqui a pouco ela vai embora E aí, Reginaldo, a gente vai sentar, né Como um casal E vamos ver, gente Vai depender da nossa necessidade Se a gente ver que a gente tá precisando de ajuda A gente vai contratar sim Por que não contratar, né Então, vai depender da nossa correria do dia a dia Se a gente ver que precisa, a gente vai contratar sim Vou dizer pra vocês Depois que a minha sogra for embora A gente vai ver como vai ser a nossa necessidade Só que, gente, eu não vejo problema nenhum Eu acho que a gente consegue muito bem Sair, levar as crianças Gravar com as crianças E gravar fora, gravar dentro de casa A gente consegue se virar tranquilo E continuar trabalhando também Gente, se eu vou falar a verdade É claro que a rotina cansa, né, gente Cansa São três crianças São três crianças pra dar banho Três crianças pra dar atenção Três crianças pra brincar Três crianças pra pegar no colo Três crianças pra dar comida Cansa Só que são os amores da nossa vida A gente faz tudo isso com muito amor Não, gente Não é tão simples assim É muita gente É muita criança Pra dar banho duas vezes por dia A gente dá banho nas crianças Conforme a necessidade delas Então, se eu ver que a necessidade dá de manhã Eu dou de manhã E se eu ver que a necessidade dá à noite Eu dou à noite, entendeu Agora eu vou tirar essa roupa de caipira Do meu adversário Essa roupa, gente Ela nem era o tema caipira, né Comprei ela por acaso Porque eu achei ela muito linda Pra usar assim, moleque Pra usar com caça preta E aí Deu certinho Porque As roupas que eu comprei Caipira Combinou com essa daqui Então eu não precisei comprar Uma fantasia pra mim Eu coloquei a blusa Que eu já tinha Que eu gosto mesmo E deu certo Vocês tem que assistir o vídeo amanhã A gente tá muito top A festa foi muito top É Muito legal assim Entrar no clima Então eu vou tirar o vídeo amanhã Eu vou tirar o vídeo amanhã E aí Eu vou tirar o vídeo amanhã Eu vou tirar o vídeo amanhã E aí Eu vou tirar o vídeo amanhã 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 Obrigado.